Estica, dobra Dança de criança, trança que balança, dança Trança, dança e balança, dança, trança Estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra Dança de criança, trança que balança, dança Trança, dança e balança Vai viajar pelo céu, qualquer lugar, isso é bem fácil assim Dança, trança e balança, dança, trança Estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra Dança, dança Dança de criança, trança que balança, dança Trança, dança e balança, dança, trança Estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra Dança de criança, trança que balança, dança Trança, dança e balança Vai viajar pelo céu, qualquer lugar, isso é bem fácil assim Trança, dança e balança Trança, dança e balança